É que tu tava me contando o lance de tu ter perdido a audição, como foi e tudo mais, e como isso moldou o jeito que cê joga. Cara, não só como eu jogo, é o jeito que o jogo é jogado hoje. Olha que pira! Não, mudou o método do jogo, tá ligado? Tipo, tava te explicando a galera, né, se é quem não sabe aí, vou resumir mais ou menos, né. Cara, eu... meu tímpano, eu estourei o tímpano direito, quando eu comecei... Tava jogando, tava na faculdade ainda e tal, morava sozinho em Taubaté, que é o interior de São Paulo, fazendo faculdade. E aí, cara, estourei o tímpano, não tinha cabelo molhado, né, que passava da orelha, e aí eu não sabia que era por isso, dormia de cabelo molhado, aí pegou umidade no travesseiro, peguei a infecção, aí tratava a infecção, dormia de cabelo molhado de novo, porque eu não sabia que era esse o motivo. E aí foi indo, foi indo, foi indo, aí foi pra uma viagem pra Europa e pra... Tipo, já tinha estourado o tímpano, né, nessa palhaçada toda aí. E aí a gente foi pra Europa numa viagem... Mas tem um detalhe importante nisso aí, tu não contou pros teus amigos, né, pros teus caras do time, né? Contou, não contou. Não, qual que foi a parada? O que aconteceu? Falei, mano, não vou ir médico porra nenhuma e tal, vou ficar com isso aqui. E aí quando a gente foi pra Europa, a gente ficou três meses lá, o meu remédio acabou. Aí o remédio acabou, já tava puta há mais de um ano tratando aquilo, falei, mano, vou tomar porra nenhuma também, parei de tomar remédio. E aí o bagulho virou crônico, pegou no osso. E aí eu tinha ido no médico, a gente fez um campeonato no Brasil, fui no meu médico, meu médico falou, mano, o bagulho tá crônico, tá no osso e tal, não sei o que, agora é só osso e cirúrgico, não tem mais o que fazer. Falei, pô, beleza. Aí isso aconteceu, eu não falei pro meu time, porque a gente tava no auge, a gente tava ganhando a porra toda, tá ligado? E aí foi nessa época que eu comecei a jogar e eu não podia confiar no meu ouvido mais, no som do jogo, que o jogo tem um som dos dois lados e tal, eu não conseguia mais confiar no som. Falei, mano, quer saber, velho, vou pra cima dos caras de CT mesmo, não posso confiar esperando, porque o som você usa, óbvio, uso no jogo inteiro, mas quando você tá de CT, tem muito mais informação porque você tá numa posição esperando o cara, você tá ouvindo as bombas e tal, então enfim. Comecei a jogar agressivo de CT e isso não existia no CS. E aí mudou o jeito de jogar. E quando eu comecei a fazer isso, os caras não sabiam o que fazer contra, porque não existia e aí a gente começou a ter muito sucesso, tá ligado? Tipo, o meu time jogava melhor porque eu conseguia muita informação lá na frente e eu era muito bom de mira, era muito bom, tipo, de noção do jogo, então eu conseguia ler o jogo bastante, então... E eu conseguia muita informação e matava os caras pra caralho, tá ligado? Então, tipo, os caras não conseguiam fazer tática porque, pô, matava os caras lá na fonte da tática dos caras, os caras não conseguiam executar tática nenhuma, a gente tinha informação pra cacete, o time começou a jogar muito. E a gente começou a ganhar tudo. Eu falei, irmão, aí eu falei pro meu médico, falei, olha só, irmão, eu não posso parar de jogar agora. Aí ele falou, eu não quero saber, irmão, seu ouvido vai parar. Eu falei, enquanto eu puder jogar com seu ouvido, você me avisa. E aí a galera não sabe, acho que eles não sabem até hoje, mas o que aconteceu? O meu médico no Brasil chamou um médico dos Estados Unidos, que a gente morava nos Estados Unidos, mas a gente viajava muito. Mas tinha um médico nos Estados Unidos que, às vezes, eu ia nele. Eu ia lá nos Estados Unidos, eu não falava pros caras nem nada, ficava quieto, ia lá no consultório do cara, e ele ficava examinando pra ver até onde estava essa infecção. Aí ele falou, cara, não, de boa, dá pra você ir jogando, mas você tem que ir voltando. E aí ele começou a me acompanhar indo na Europa. Ele ia, quando eu ficava, tipo, três meses na Europa, ele ia na Europa pra ele ver como é que estava o meu ouvido. E aí chegou no final de 2017, por aí? 2017, no final de 2017, acho que era agosto por aí, ele chegou pra mim e falou assim, olha só, mano, não tem como mais. Você vai ter que operar daqui dois meses no máximo, tá chegando no seu nível, se você chegar no seu, você vai ficar surdo. Falei, caralho, que merda. E era o ano que a gente estava ganhando tudo, tá ligado? Já tinha ganhando os dois mundiais em 2016, ganhando praticamente quase todos os campeões em 2017. Foi aí que os caras do teu time souberam que tu estava com um problema? Então, aí foi aí que eu falei, mano, não tem o que fazer, né? Eu falei, vou ter que contar. Minha família também não sabia, não contei pra ninguém. Na época eu namorava uma outra pessoa e eu só contei pra ela. Então, peraí, mas aí, você está falando já em 2017. Então, aí você já tinha ganhado os dois major. Já. Então, nesses dois major aí, tu já estava já com essa parada. Estava, só que aconteceu. Nessa época, eu ainda pingava os remédios e tal. Então, tipo, eu conseguia curar a infecção e ficava indo e voltando. Só que aconteceu, depois que eu parei de tudo, porque o ouvido sangrava muito. E aí, ficava sangue seco lá dentro. E aí, quando eu parei, o sangue seco já não ouvia muito bem, e o sangue seco lá dentro não ouvia nada. Então, eu joguei campeonato ouvindo de um lado só, mano. E aí, era uma merda. E eu não podia falar pra ninguém. Porque eu sabia que os caras iam falar, pô, vai lá se cuidar, saúde, tá ligado? Tá bom. E aí, vocês começaram a ver ele jogando de um jeito diferente. Não, você não está entendendo. Nós estávamos lá, tudo esperando. Os caras vindo, executando, tática, bomba. E o Fer lá no outro lado, lá, sozinho. Aí, do nada, matava dois, três. Ou, se não, ele ia pelas costas do cara. Aí, começou a dar bom, que nem ele falou. Aí, eu falo, mano, o Fernando, pelo amor de Deus. Aí, ele criou isso aí, velho. Sozinho ainda, sozinho. Não chamava ninguém, sozinho. E o que vocês estavam, o que passava pela cabeça de vocês? O Fallen falava. Deixa ele fazer o que ele quiser, tá vendo o certo? Deixa ele fazer o que ele quiser. Deixa ele soltinho aí. A galera começou a desconfiar, porque o que acontece? Eu estava, tipo, jogava, sei lá, na ligação da Mirage. Que, tipo, eu ficava mais ouvindo com a esquerda do que com a direita. Só que, quando eu tinha que ouvir pela direita, eu não tinha som. Então, o que eu fazia? Tipo, mano, os caras vão entrar por aqui, pela minha direita. Só que, como eu não tinha som, eu virava o boneco para a esquerda para ouvir com a esquerda. Só que, mano, faz sentido. O cara vai entrar nas minhas costas, tá ligado? Só que eu virava rapidão para ouvir até em que altura os caras estavam, para depois virar. Aí, os caras do time falaram, mano, tipo... Que porra é essa? O moleque doente, tá ligado? O moleque vai ficar de costas com o bagulho. E eu fingia demência, tá ligado? Fingia que o meu jogo era esse aí, tá ligado? E os caras não entendiam nada. E aí, quando eu contei para os caras, os caras falaram, mano, está de sacanagem, mano. Os caras ficaram putos para caralho. E aí, 2017, tipo, eu estava numa briga para ser um dos melhores... A gente estava sendo, né? Eu, o Cody, o Fallen, lá, tipo, ranking, tipo, de ranking, assim, a gente estava os melhores do mundo, tá ligado? Então, eu estava brigando para ser o melhor jogador do mundo também. Não que se importasse muito para mim, mas, tipo, eu falei, mano, pô, eu não quero parar. Estou no meu auge também, tá ligado? Tipo, está dando certo, sei que vai ser melhor depois, enfim. E aí, eu tive que, em 2017, fazer a cirurgia no final do ano. Aí, saí do time, tipo, entrou um outro cara no meu lugar, porque eu fiquei dois meses fora, afastado. Aí, não joguei três campeonatos, tá ligado? Aí, fui o terceiro melhor do mundo nesse ano ainda, a gente foi o melhor time do ano ainda. Ficamos em 2016, 2017 sendo o melhor time do ano, tá ligado? Mas eu tive que sair para fazer a cirurgia, tá ligado? E aí, foi foda.